O passe por cobertura, ficou com o goleiro. Vai Neymar puxando o ataque. Que bom, que perigo, olha o empate. Gol, 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 gol. Saiu o gol de empate, o time tava merecendo, Caio. Tava jogando pra empatar sim, e vou mais além. Se não tirar o pé, pode muito bem virar o jogo. Tá certo o Tite, tem que vibrar assim mesmo na beira do campo. Vem o gol de empate, e o Brasil já pode muito bem pensar numa virada.